O que me importa é que a gente tem uma distância de 2 para 3 quilômetros, o que vai afetar para a saúde, e isso aqui está com o projeto de Urirama, a distância que a gente não pode observar. Então, eu sei que a gente está acostando com a sala de lã, dentro de uma apresentação aqui, e eu estou aqui com o testigo, com a experiência aqui na América, depois de um ano e meio, nós decidimos abandonar a casa e cumprir uma casa em outro caminho. Nós não temos lujo, mas nós temos um hobby que não tem poder econômico para acessar, e a sala de cláusula é que a gente está bem perto de um projeto assim, que não tem estral, de todo o caso, menos de 2 quilômetros, o bairro com a casa é baixa de valor, que é o holandês, e está todo o fato de que o governo não tem vida com isso. Então, nós recomendamos que o governo está para o projeto estar aqui o mais pronto do que possível.